Jogador de Mario, Link, né? Young Link, no caso. Eu acho que principalmente de Mario, viu? Acho que tudo que eu vejo nos campeonatos e nos weeklys é principalmente Mario. Começou com o DK, né? Mudou pra o Mario. Vamos ver como é que vai ser o jogo dos dois. Porque o Shout também, ele usa dois bonecos, né? Dois personagens diferentes. O Shout é Inkling Snake, eu acho. Sim, sim, é isso mesmo. Eu queria ver que etapa que é essa, mas deixa eu ver no meu celular mais fácil. Builder Mario contra a Inkling. Vai fazer o warm-up pra começar. Eu acho que essa é a pull D1, top 16. Só preciso ter certeza disso. É isso mesmo. Top 16 da pull E1. São Bergus e Shout. Provavelmente vai ser... Não sei, pelo warm-up parece ser Inkling Mario. Sim. Meu tipo, meu tipo é interessante. Os dois tem recursos de juggle similares. A Inkling começando o juggle por cima e às vezes partindo pro Nair e pro lado, mas o Mario mais pra cima. Mas os dois muito close range, né? É uma situação que provavelmente aí consiga ser mais complicada aí pro Verbs, né? Pro Mario. É a questão de edge guard, né? Porque a gente sabe que a Inkling tem um recovery muito bom. Sim. Que acaba ganhando aí do Mario. Já conseguiu abrir vantagem, né? Ótimo jab. É uma das melhores opções, assim, que a Inkling pode fazer, assim, TK neutro ou não TK contra a Inkling é um negócio muito ruim. Porque ela pode jogar um jab ali no meio e além de te dar dano, ela te dá tinta e a tinta vai dar mais dano nos próximos golpes. Então, é um snowball, né? É um snowball complicado. Mas o Berbs tava querendo voltar bem e ele fez os balls jungles. Vai tomar o Roller e o Smash. Smash e matou. O Shoud conseguiu punir bem ali mesmo, batendo com o Roller de pouca distância. Eu percebi aqui uma pressão muito forte do Shoud, né? Ele tá conseguindo dar um Shield Poke no Berbs, né? Segurando ele na situação com o jab principalmente, dá um tilt. Forçando aí ele acabando pular, né? Aí ele acaba ganhando com o Bear, o Fair, então... É, então... O approach principal da Inkling é através de aéreos. Então, ela se aproxima muito com... Principalmente com o Bear. Pode com o Nair, com o Cross-Up, ou alguma coisa assim. Muita coisa que pode começar no aéreo. O Berbs, ele precisa ter um pouco mais de cautela na aproximação, né? Justamente pela... Inkling tem essas ferramentas super úteis, né? Se tá tendo de fremidata, até mesmo de joint, né? Então, tem que ter um pouco mais de calma. Conseguiu acertar o Grab. Pierre. Pierre vai jogar água, mas... Infelizmente a água não pegou tanto, né? Você não vai conseguir jogar mais longe. É, então ele tá agindo um pouco... O Shoud tá reagindo bem, né? Ele tá zoneando ali, ó. Reagindo às opções que não tem range suficiente pra chegar na Inkling. Acertando Bear, Fair, Nair. Tá abrindo a vantagem, né? Capitalizando aí, que ele já tá com o meu stock na frente, né? Então, tentando manter. O Berbs tá um pouco... Dá pra perceber que ele tá um pouco nervoso, né? Mas conseguiu acertar, eu dou um smash. Essa é uma situação que os setups da Inkling, ele não encaixa tão bem, né? Então, ele vai precisar optar pelo Roller. O Berbs precisa ter um pouco mais de cautela. Talvez usar uma Fireball, alguma coisa, né? Faltou um pouco na parte dos juggles ali. Ele conseguiu ali um Grab um pouco mais cedo, mas... Não conseguiu capitalizar no juggle. Olha o Jeb. Situação complicada. Bear. Pegou. Não conseguiu pegar o range suficiente pra pegar a ledge. É, ele não tinha pulo, eu acho. Daí ele não teve range suficiente pra pegar na ledge. Fez o back throw. Eu não cheguei a ver a situação que ele perdeu o pulo, né? Muito bem jogado aí do Shout. Conseguiu... Provavelmente no Jeb, né? Não ter mexado, machado. Conseguiu acertar o Fsmash. Ele levou. E agora a situação está igual aí. Resetou tudo a situação. Essa Fsmash ali que caiu bem na range. Precisa. Foi muito bom isso ir pro Burbs. É, o Burbs tem que ter muito cuidado. O Shout, ele tá se aproximando com o Safe Bears ali de uma maneira muito boa. E o Burbs não tá sabendo como reagir. Ele tá fazendo opção ali de up smash, essas coisas. Ele tá tomando essas opções. Precisa jogar um pouco mais neutro, né? Tentar fichar. É. Fiquei contra a Inkling. Acertou. E o up smash jogou muito bem esse estoque, o Shout. Conseguiu capitalizar a vantagem novamente. Muito bom. Inkling rosa. É, jogou muito bem o Shout nessa estoque. Ele conseguiu... espaçar muito bem os Bears ali na pontinha da range. É o que exatamente a Inkling faz. Colocar aquele Bear ali na ponta da range que o cara tem que respeitar e ele não consegue cobrir porque a Inkling consegue voltar pra trás com o Drift aéreo. Então... Conseguiu condicionar bem, né? Tanto que depois dava pra perceber que ele já chegava dando o shield grab, né? O dash grab, no caso. É, então. Faltou talvez um pouco da opção do Burbs de... Ele tentou fazer muita coisa a partir do escudo. Isso. Então, tipo, ele... Ele fez exatamente o que o Shout queria. Ele dava o Bear e ele tentava grab, mas ela tá longe. Tentava um up smash, ela tá longe. Isso. Tentar posições mais safe, né? Tentar dar uma... Retreat em Fireball ou alguma coisa assim. Não, até o retorno. Assim, voltar pra situação de Neu. Isso. Tentar uma outra opção, porque na parede de Bears é complicado você agir. Uhum. Concordo. Conseguiu encaixar ali o jab. Mario tá extremamente pintado. Mas eu acho que a escolha da FD foi muito boa, porque aí o... O Burbs, ele não... Ele pode usar da falta de plataformas pra poder fazer um pouco mais de pressão. Os Fireballs, elas acabam sendo mais úteis, né? Optuou ali pelo 9 smash, acabou tomando um punish. Grab. Vai fazer F-throw. Quase nenhum knockback, né? F-throw é bem baixo. Ó, acertou na Splash Bomb, né? Essa... Explosão da Splash Bomb, ela pega muita gente de surpresa, né? É, ela quase... Ela quase é uma bomba de fumaça pra Inkleen, pra poder se misturar ali no meio e jogar um Wolper. Uhum. Ó, é exatamente isso, ó. Ele devolve os Bears e ele tem... Pode fazer um Nair out of shield, ou alguma coisa assim. Que aí ele consegue cobrir, mas... Ele tem que saber bem o que ele pode fazer, porque... É o approach principal que o Childe tá tomando. É, ele provavelmente eu ali o Ifo, né? Porque aquele Fair ali não fez muito sentido. Provavelmente era um Bear. Acabou bufferando, né? Fazendo Buffer. Tô com o Bear. Mas é uma situação do Judge Guard. Vai F-smash, mas não conseguiu acertar. Tô, Jeff, F-smash. E a F-smash. Conseguiu. Bom F-smash ali. O Childe agora querendo capitalizar. Tentando dar um possível Roller. É, o Childe tá buscando esse Roller. Já é a terceira vez que ele coloca ali. A quarta vez. Aquele cross-up que ele deu ali foi extremamente bom. Né? Que ele chegou dando o Childe Hop in Air. Depois deu um Bear. Aquilo foi muito bom. Childe cobrindo bem. Boa, bela a volta do Bear. Se protegeu bem do Ed Guard ali. Conseguiu pegar com a Splash Bomb. É, exatamente. A reação do Childe tá muito boa em relação aos golpes. Conseguiu encaixar o S-S-Mash. O S-Mash of Shield vai levar esse estoque. Ele puxa, né? Muito parecido com o do Wolf. É, ele é bem parecido com o do Wolf, na real. Uma ferramenta valheusíssima aí do personagem. O Bear tentando capitalizar e quase acertou o S-S-Mash. Ele leu bem ali o posicionamento do... Ah, mas saiu a bomba. O Slash Bomb conseguiu remover ele do Grab, né? O Led Guard dele tá em situações... Em algumas situações ele tá sendo muito bom do Burbs. O problema principal é o jogo neutro. Conseguiu o S-Mash, muito bom. É a opção perfeita que você pode usar contra o Roller da Inkling. É... Se você tem um S-Mash que pega no chão, assim, desse jeito como no Mario. Ainda mais que ele tava de costas. É, então. Quando ele pega no seu escudo, ela perde a hitbox do Roller. Então, isso dá pra fazer bem. Ah, faltou o Grab ali. Vai fazer o upthrow. Não conseguiu a Pierre. Ele rolou. Quase pegou ali o Roller. O Bear está jogando agora bem agressivo. Tá tentando ganhar aí. Mostrar que veio. Tomou o fair. Mas tá mostrando persistência, determinação. Eu acho que tem pulo ainda. Não, não tinha pulo. Não tinha mais o pulo. Shout conseguiu vencer. Muito bom. Jogaram muito...